Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser a nossa unboxing, lançada da caixinha da site Look Fantástico e hoje vamos abrir a caixinha que tal como o ano passado é uma bolsinha e neste caso é do mês de julho, eu acho que também foi a de julho ano passado que veio assim tipo em bolsinha que era tipo o underlust que era específico para viagem, que ninguém faz neste momento mas é sempre animador ter uma bolsinha para imaginarmos que um dia vamos voltar a viajar e portanto hoje vamos fazer como sempre a unboxing e ver o que é que os produtos, quais são os produtos o que é que eles fazem, o que é que eles prometem e no geral se a caixinha vale a pena ou não portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar Olha então, tenho aqui a revistinha, pelo que eu percebi o mês passado vocês não receberam a revistinha portanto quero que me digam aí embaixo nos comentários se receberam ou não este mês e posso-vos já dizer que o produto do mês que vem, portanto aquele sneak peek que muitas vezes aparece neste caso é um blush da marca Ciate London e diz que na caixa de agosto vamos ter este blush que é um glow to illuminating blush, um blush iluminador para um não make-up make-up look e com uma cobertura média construível, vai valer 11 libras e 60 e é este então o nosso sneak peek para o mês que vem também fala aqui de algumas caixas especiais que a Look Fantastic tem com a Amoravixa neste momento com a Revolution que vem aí, pelo que eu percebi estas são as que vêm, portanto a Amoravixa que eu tipo amo Amoravixa, esta caixinha deve ser tipo a melhor cena de sempre, vou passar então para os nossos produtos para vos falar deles um a um e já vos disse que o tema deste mês é a Wanderlust que é obviamente o desejo de viajar que todos temos neste momento então, vem obviamente numa bolsinha branca, o ano passado era também uma bolsinha em julho e vinha uma azul, este ano é branca ah pá, estas bolsinhas, sabem, eu o ano passado quando recebia uma bolsinha fiquei histérica porque eu acho que é tão mais útil recebermos nestas bolsinhas do que em caixas que depois, se falo por mim eu adoe-te praticamente todas fora porque há as tantas todos os meses caixas e são todas super giras, portanto há as tantas elas vão fora ok, podem ser recicláveis, mas isto dá muito mais jeito estas bolsinhas para viajar que um dia vamos voltar a fazer, vamos acreditar que sim então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 produtos como sempre e vamos começar então pelo primeiro produto que é full size e é um batom da marca Revlon e este então é o Classic Super Lustrous Lipstick no tom Rose Wine e então ele diz que é um batom em creme para adicionar uma cor natural com a infusão de liquid silk que ajuda a selar tanto o pigmento e portanto a softness portanto a ser macio para um lábio que é de longa duração mas não seca nem começa a desfazer-se aplicar diretamente é um produto full size mais uma vez não temos os valores é uma cor natural, é tipo rosa então o batom vem assim e é nesta cor ai, por acaso, na imagem parece muito mais claro é tipo um rosa, velho, tijulo assim mais pós-escuro muito, muito bonito a parte de cima vê-se a cor do batom que eu ainda não tinha reparado, só reparei agora e então isto é um batom full size e custa 9,45€ no site do Fantastic e é o nosso primeiro produto é um produto full size é um produto de make-up que ultimamente as caixinhas têm sido muito mais focadas em skin care portanto fico muito satisfeita por vir um batom de seguida temos um iluminador líquido em tamanho mini eu acho que isto é mini isto é da Hila Masca que é uma marca cruelty free e vegan e é um iluminador líquido assim em pesnequinha isto então diz que é um liquid highlighter inspirado no Beyond Highlighting Powder portanto que é o pó iluminador famoso da Hila Masca eles inspiraram-se nesse pó no tom Oh My God que é o best seller e fizeram em formato líquido diz que dá para fazer o strobe glow com strobe portanto é muito luminoso mais luminoso até do que metálico dá para misturar com a base para ficar com um tom natural aplicar diretamente nos pontos altos do rosto ou aplicar sozinho para um glow champagne eu já encontrei aqui na Look Fantástico o tamanho full size portanto custa 27,45 no tom Oh My God também mas o tamanho grande tem 15ml este pequenino traz 2ml portanto tenho que fazer uma conta de 3 simples e digo já, peraí lá então segundo a minha conta de 3 simples isto vai ficar mais ou menos arredondado estes 2ml vai ficar mais ou menos 12€ pois pronto, eu vou dizer que isto é um mini porque é de 2ml é mesmo pequenino apesar do grande ser 15 que não há de ser assim então é maior é muito maior portanto eu vou dizer que isto é um mini é o nosso segundo produto da seguida o próximo produto é da marca Starskin que tem máscaras de rosto pés e mãos que eu já espendo estas todas maravilhosas no caso temos uma máscara unitária full size e isto é a máscara isto não é bem uma máscara isto é estranho mas parece-me super interessante então é o Starskin VIP 7 Second Luxury Holiday Mask portanto a máscara de dia o tipo de luxo em 7 segundos portanto uma máscara de milagre em discos tipo pads 7 em 1 é um pad portanto é quase como se fosse um disquinho de algodão que tem mesmo vocês conseguem ver aqui que dá para pôr assim nos dedos e vocês basicamente passam isto no rosto inteiro deixe-me só ver aqui no site de Algo Fantásticos eles dizem um bocadinho mais sobre isto diz então que a parte da frente do disco inclui uma variedade de esferas de massagem e esfoliação que movem células da pele mortas porque movem uma circulação ótima e pós-refinados que deve ser o lado em que tem a niacinamide e os extratos todos de frutas incluindo uma dose de tónico também o disco equilibra a pele e ilumina visivelmente a pele com um acabamento de radiante a parte de trás do disco já foi embebida mistura de ingredientes que estimulam a pele e aluronato de sódio e adenocina também glicerina conhecidos como botox tópicos o disco do outro lado confere um volume visivel à pele eliminando a aparência de linhas finas e rugas este lado funciona como um hidratante e um sérum de proteção conferindo uma camada de hidratação ao rosto que preserva os níveis de hidratação à pele uau só eu é que fiquei super impressionada com esta descrição de um lado vai esfoliar e tonificar a pele e do outro lado vai vos hidratar e ser tipo um sérum para a pele portanto com montes de benefícios contínuos estou chocada isto parece maravilhoso a marca é cruelty free e vegan também e em termos de valores portanto um pack que traz 5 vezes estes são 10 e 45 portanto no caso isto vai valer mais ou menos 2 euros cada pack unitário parece-me super bem diz que faz massagem exfoliação tónico de sérum hidratante e máscara ao mesmo tempo yes estou muito 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 curiosa de seguida temos o produto da Elemis e este é o Superfood este foi o que apareceu no sneak peek no mês passado é o Superfood Glow Priming Moisturizer que eu estou confusa porque na minha revista diz-me que é o AHA Glow Cleansing Butter ok no meu caso eu recebi o creme hidratante embora aqui apareça que é o cleansing balm portanto ok encontrei Glow Priming Moisturizer o tamanho grande são 60ml este é 20ml é um tamanho de Alex porque é 1 terço do produto grande tem 5 estrelas de reviews e custa 49 e 45 o tamanho de 60ml e vem assim neste packaging super 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 giro e então o que é que ele promete vou ter que ver aqui no site porque o que me aparece aqui é outra coisa diz que é um creme versátil que pode ser utilizado como hidratante diário primer de maquilhagem ou iluminador para reforçar a luminosidade natural da pele infundido com microminorais refletores de luz que proporcionam uma luminosidade fresca e radiante enquanto ajuda com a hidratação e essencial e deixa a pele protegida perfeito debaixo da maquilhagem e ajuda a que a sua base e corretor adiram para uma utilização de longa duração então pelo que eu percebi isto é um creme hidratante que ao mesmo tempo deve ter aquelas partículas luminosas portanto vai ser um iluminador tipo estes produtos assim por acaso estive a gravar um vídeo antes que vocês vão ver a seguir a este deve ser deste género de produtos mas mais creme de rosto do propriamente primer e ele diz aqui que o ingrediente principal é kombucha e parece-me super estar bem 20 mililitros obviamente é um produto de Alex eu vou fazer as minhas continhas ok segundo as minhas contas este produto vai valer então mais ou menos 16,50 euros terceiro produto e é um produto de Alex agora de seguida temos um produto de cabelo da marca Grow Gorgeous e este é o Defense Anti-Pollution Leave-in Spray portanto é um spray anti-polluição para deixar no rosto no cabelo que é um leave-in é daqueles produtos que pomos e nos enxaguar é mesmo para ficar no cabelo traz 60 mililitros não é produto de full size é um produto de Alex isto aqui portanto o produto de full size são 150 mililitros vem também no mesmo tipo de packaging mesmo o produto de full size 150 é exatamente o mesmo e o produto de full size custa 27 euros mist protetor para o cabelo para ajudar com há portanto faz proteção de calor ajuda também a preservar a cor do cabelo e ajuda com os agressores externos vegan formulado sempre a menos sem sulfato e sem silicone especialmente bom para cabelo oleoso ou com tendência a ficar com build up de produtos portanto a ficar com muita acumulação de produtos no cabelo diz para pôr no cabelo seco só com toalha e deixar atuar e só escovar ingredientes principais chá verde sunflower extract portanto flor de girassol e vitamina B5 e então é assim parece-me super super bem estou muito curiosa adoro experimentar este tipo de produtos e deixei-me só fazer as minhas continhas para ver mais ou menos quanto é que este produto vale ok segundo as minhas contas este produto vale então mais ou menos 10 euros e 80 e é um produto deluxe e por fim como sexto produto temos um produto autobronzeador que eu estou sempre tão feliz porque eu adoro autobronzeador eu neste momento estou com autobronzeador porque eu pego um bocadinho de sol mas vocês sabem que eu uso autobronzeador o ano inteiro o ano inteiro literalmente estou muito muito entusiasmada este então é da marca Mine 10 e é o hydrating face and body mist portanto é uma bruta bruta? uma bruma uma bruma autobronzeadora que ao mesmo tempo é hidratante é completamente sem cor e dá portanto para o rosto como para corpo e diz que é gradual portanto não fica logo super super escuro portanto vocês podem construir gradualmente e diz que é também hidratante que é à base de cucumber que é pepino portanto isto é muito simples vocês só têm que usar um misto no vosso rosto ou no vosso corpo se for no corpo eu aconselho a espalhar um bocadinho com uma luva só para ficar uniforme em todos os cantinhos e dobradiças do corpo se for no rosto só aplicarem deixarem absorver ou se quiserem dar uma massajadela com as mãos força e levar as mãos a seguir e obviamente isto vai-vos dar um aspecto mais luminoso diz que é absorvido sem cheiro espero bem que sim e diz que os ingredientes principais são pepino ácido cítrico jojoba portanto óleo de jojoba e óleo de macadâmia e no rosto diz para utilizar mais ou menos 15 centímetros e se prezar borrifar no rosto tenho mania de se prezar borrifar no rosto e é basicamente isto estou muito curiosa para experimentar o produto grande são 177 mililitros e estes são 30 o grande vale 14,95 portanto até é um produto bem barato depois se gostarem eu adoro este tipo de produtos são muito fáceis de utilizar na verdade no rosto eu tenho gostado mais de gotas mas sprays foram os meus produtos estrela durante anos para bronzear o rosto portanto isto até é uma opção bastante em conta para depois se gostarem e este produto vai valer mais ou menos 2,5€ e é o último produto e é o outro produto da Lex e pronto é este vídeo espero que tenham gostado eu estou muito satisfeita com esta caixa primeiro eu fico sempre satisfeita quando vem assim algo útil eu considero isto um sétimo produto porque na verdade eu uso imenso este tipo de coisas seja para arrumar mesmo aqui em casa algumas coisas ou seja para viajar eu considero isto portanto um produto extra a bolsinha dá sempre 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 jeito dá muito mais jeito do que uma caixa que eu depois dei de fora e estou muito satisfeita com a variedade de produtos temos um produto de skin care que ao mesmo tempo funciona como primer temos um produto de autobronzeador um produto de cabelo um produto dois produtos só de maquilhagem e é tudo coisas ótimas para o verão proteção de calor um bocadinho de bronzeado um glow e uma hidratação iluminador um batom luminoso e hidratante adorei esta caixa eu adoro estas caixas assim com um bocadinho de tudo e está muito no tema verão são tudo produtos que eu estou muito curiosa para experimentar e os tamanhos estão ótimos sendo que temos um produto full size um mini e os outros são deluxe de tamanhos muito muito bons acho que está uma caixa ótima e quero muito saber embaixo nos comentários o que é que vocês acharam desta caixa gostaram ou não gostaram eu estou muito satisfeita e acho que foi das melhores ah e este produto que eu estou super entusiasmada para experimentar isto eu estou mortinha para experimentar e vou já experimentar ainda hoje não me esquecia disto eu pus logo isto aqui de lado até para experimentar já hoje quero muito saber o que vocês acharam em baixo nos comentários e eu sei que eles estão com este mês portanto vou-vos deixar aqui um deal que eles estão a fazer este mês se vocês subscreverem a caixa de 6 meses ou de 1 ano e utilizarem o código 1BB eu vou deixar aqui o código a primeira caixa portanto até pode ser esta se vocês quiserem começar já fica a 1€ portanto obviamente para quem vê estes vídeos e fica sempre naquela do quer não quer quer não quer se for desta que vocês querem usem este código porque a primeira caixa a 1€ é ótimo e espero muito que tenham gostado não se esqueçam de se inscrever para ter o canal e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo